Equidade. Dar o que cada um necessita para que todos tenham as mesmas oportunidades. E como fazer com que pessoas com deficiência tenham equidade no dia a dia ou no ambiente de trabalho? Pensando nisso, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ criou uma cartilha para auxiliar não só a quem trabalha no tribunal, mas para servir de guia a outros órgãos que desejem adotar iniciativas inclusivas. A cartilha sobre acessibilidade para gestores do STJ traz informações importantes para a promoção do tema de acordo com os normativos em vigor. Você vai ver que tem serviços disponíveis para pessoa com deficiência. Então você tem um nível de atendimento maior, como o serviço da brigada, o serviço da garagem, as entradas, as guaritas, como solicitar serviços adaptados no seu local de trabalho para pessoa com deficiência. Então essas informações estão lá na cartilha também. Para ter acesso à cartilha é simples, basta acessar por esse QR Code ou pelo site da Biblioteca Digital Jurídica, bdjur.stj.jus.br. Na página, selecione Repositório Institucional do STJ, Acessibilidade e Inclusão. Em Assunto, digite Cartilha, selecione Pesquisar, Cartilha sobre Acessibilidade para Gestores do STJ e faça o download do arquivo. E tem mais. Em parceria com a Coordenadoria de TV e Rádio do STJ, o conteúdo da cartilha foi transformado em sete vídeos apresentados de forma bem didática. Neles, são demonstradas formas de interagir com pessoas com deficiência de acordo com as necessidades de cada uma. No final de cada vídeo vai ter ali a presença de um QR Code, que a pessoa que optar para acompanhar a cartilha através de texto, o próprio vídeo vai ter o QR Code e vai direcionar essas pessoas para acompanharem o texto da cartilha, que se encontra na BDJU e na página da Acessibilidade e Inclusão, na nova página do SharePoint. Você vai conferir as pílulas de acessibilidade na TV Justiça nos intervalos da programação e também pode acessar os vídeos na página do STJ no YouTube.